Não é Ibiza, não é um festival de tecno, é mesmo o Padre Guilherme a semplar o Papa Francisco para acordar os peregrinos no último dia da Jornada Mundial da Juventude. Há lugar para mim? Há lugar para todos. Todos juntos, cada um em sua língua. Cada um em sua língua, repita comigo, todos, todos, todos. Não se ouve, outra vez. Todos, todos, todos. E essa é a Iglesia, a Madre de todos. Há lugar para todos. Depois da festa veio a Missa, o Papa Francisco disse ter o sonho da paz e lembrou os jovens que não puderam participar na jornada, alguns porque estão retidos em conflitos, como o da Ucrânia. A todos, obrigado. Muito obrigado. E, de maneira particular, acompanhamos com o afeto e a oração a quem não puderam vir por causa de conflitos e de guerras. No mundo são muitas as guerras, são muitos os conflitos. O Papa Francisco disse ainda que Lisboa ficará na memória dos jovens como casa da fraternidade e cidade dos sonhos. Anunciou ainda que Seul, a capital da Coreia do Sul, será o próximo país a receber o maior evento da Igreja Católica. Receberá ainda, à meio da tarde, voluntários da jornada no passeio marítimo de Algex, encerrando assim a sua agenda de cinco dias em Portugal para voltar ao Vaticano. Obrigado.